O tempo e a desconfiança do torcedor afastaram o público do estádio Orlando Scarpelli. O time precisava da vitória para continuar sonhando com o primeiro turno. Para isso, e com tantos problemas, a aposta foi nos garotos. Com bola rolando, a Chapecoense mostrou força logo no começo. Dois lances de gol claríssimos, perdidos, anunciaram. O jogo seria tenso. Com dificuldade, o Figueirense chegava pouco, até que pelo lado direito do campo, depois do passe, Jairo achou Juninho, que acertou o ângulo do goleiro Nivaldo. 1 a 0, Figueirense. Segunda etapa, e os problemas do Figueirense começaram a aparecer. Lançamento para a área alvinegra, o garoto de Jason Falha, Bea Cruza e Bruno Casarini, artilheiro do campeonato catarinense, empata a partida. A tensão voltou ao time do Figueirense, até que o técnico pintado fez a alteração que mudou o jogo, com a entrada de Rafael Coelho. Em pouco tempo, o atacante, Prata da Casa, recebeu o cruzamento de Ricardinho, e colocou de novo o Figueirense na frente. A Chapecoense não perdeu o ritmo, e aproveitou a falha do jovem Paliette. Wilson salvou uma, mas no rebote, Everton Cesar, por encoberta, deixou tudo igual de novo. Dali para frente, nervosismo em campo e nas arquibancadas, até que aos 43 do segundo tempo, pênalti para o time alvinegro, coube a Ricardinho a missão de fazer o gol da vitória. Final no Scarpelli, Figueirense 3, Chapecoense 2.